Olá, olá meus amores de escorpião! Bem-vindos a mais uma frequência aqui para o mês de fevereiro. As energias predominantes para o teu mês de fevereiro nas energias do nosso pai Ogum. Patacore Ogum! Ogunhê, meu pai! Ogunhê! São Jorge no secretismo. O que tem aí para a gente no mês de fevereiro? Também quero saber, por ser uma escorpiana. Lembrando a você que em fevereiro a gente está mantendo 40% de desconto nas consultas com a Azuri. Então, vai! Logo, logo, não perde essa oportunidade. Ó, gente, muito cuidado aí no Facebook. Estão fazendo perfis falsos aí com o nome Rainha do Universo. Só que sempre o nome Rainha do Universo está escrito errado e estão mandando solicitação. Olha só, a minha equipe Rainha do Universo não manda solicitação para ninguém. Não conversa com ninguém no Messenger, só no WhatsApp do próprio atendimento Rainha do Universo. Então, não caio. É fake. Eu estou avisando. E o pessoal, outro dia, mandaram para mim uma solicitação. É. Não era eu mandando para eu, não é verdade? Então, muito cuidadinho aí. Vamos lá. Então, fevereiro, escorpião. Batacoreogunhe, meu pai, ogunhe. Orientações. Avisos, alertas. Opa. Só um minutinho. Escorpião, escorpião. O início do mês pode entrar um pouquinho tenso porque vocês estão insistindo em algo. É como se vocês insistissem em algo, estivessem ansiosos ou preocupados com uma situação que está tirando sossego. Só que a espiritualidade fala que é para você entrar em equilíbrio imediatamente. Porque essa situação, ela será contornada e parece que você está dando muita importância a esse tipo de situação. Então, vamos baixar a guarda aí, vamos baixar a bola. Que tudo vai ser resolvido. Não é você se descabelando. Não é você aí se precipitando, tomar atitudes. Eu acho que agora é o momento só de você observar. Parar e observar os acontecimentos. Tem gente aí desenvolvendo grande quantidade de energia, de ansiedade, que realmente está trazendo aí desconforto, mal-estar. Até com pessoas próximas de você. Então, vai devagar. Por favor, desacelera, tá? Uma outra coisa aqui. Aqui fala sobre finanças. Eu tenho uma pessoa aqui, ela é do sexo masculino, que fala que tem entrada de dinheiro aqui numa negociação. Mas é só para essa pessoa, esse homem? Não, é claro que não. Só que eu vejo um homem aqui e está muito acentuado, um dinheiro entrando na vida dele para mudar a história. Entrando na sua vida, rapaz, para mudar a história. Tem entrada de dinheiro para o signo de escorpião? Tem entrada de dinheiro para o signo de escorpião? Tem uma frequência, né? Porque fevereiro é um mês justo demais. É um mês curto. Ah, não, não, Zuri. Na realidade, é um mês onde você está se recuperando do mês de janeiro. Entra no mês de fevereiro, que é carnaval. E você se desestabiliza. Mas eu vejo aí uma energia não tão nociva para vocês aí no mês de fevereiro. Então, vamos tranquilizar. Eu estou vendo uma pessoa que se chama, presta atenção aqui, o nome dela. Aqui tem. Eu tenho a Elizabeth. Eu tenho a Vânia. Eu tenho a Rosane, a Luciene, a Adriana. Presta atenção a esses nomes que eu acabei de citar. Eu estou vendo tristezas, como se vocês estivessem bastante tristes com a situação amorosa. Só que esse quadro vai mudar, tá? Vai ter reversão de quadro. Se a história muda, tem um golpe de sorte aí, provavelmente facilitando aí o desejo de vocês. Ou seja, uma reconciliação ou uma aproximação, ok? Tem uma pessoa aqui. Uma não, tem mais. Pessoas que nasceram aqui no ano de 1982 e 1974. Presta muito atenção. Tem uma reviravolta aí na tua vida, uma mudança drástica. Você já está começando o ano e você imagina, ah, não vai mudar nada? Vai sim. E vai ser mudanças aí significativas, tá? Mas no meio dessas mudanças eu estou vendo uma traição. Mas essa traição vai fazer com que você acorde, com que você entenda alguns processos que você vem passando aí. Tá bom? Patacorê, ô goiê, meu pai. Ô goiê. Zuri, tem separação para escorpião no mês de fevereiro? Tem. Tem. Tem separação, alguns casais aí realmente se separando. A porta da rua, a pessoa sai da sua vida realmente de uma forma bem significativa. Mas Zuri, o meu relacionamento não está bom, está ruim. Você acha que pode ser isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você não fizer nada para mudar essa situação, vai ter término. Eu costumo dizer que as pessoas esperam a casa desabar, a casa cair. A casa apresenta rachaduras. A casa é o quê? O seu relacionamento. A presença rachaduras, mas você não dá muita importância. Você continua morando ali sem se mover, sem se mexer. E aí a casa cai. E aí? A casa caiu. E agora? O que era uma rachadura que podia ser avaliada e consertada? Não foi. E aí você espera a casa cair realmente? Gente, está entendendo onde o ser humano chega? No comodismo? Você não tem uma vibração para mudar uma situação e espera o quê? Qualquer coisa você marca a sua consulta aí imediatamente. Não espera essa casa cair não. Eu estou falando muito sério. Outra coisa aqui. Zuri, eu tenho pessoas aqui, prestem atenção, que se reconciliaram recentemente. E essa reconciliação aqui ainda está na energia meia fraca ainda. E aí também eu sugestiono vocês a cuidarem disso aí. Vocês se reconciliaram recentemente? Você ficou toda feliz? Estou feliz aí? Mas esse relacionamento aí tende a, de novo, dar sinais de enfraquecimento. Mas por conta de roubo de energia mesmo, tá? Deixa eu falar uma outra coisa com vocês. A carta da justiça veio para aqui, para uma situação assim, ó. Muito equilíbrio. Me parece que alguém que você conviveu, você conviveu com essa pessoa durante anos. E aí parece que ninguém conhece ninguém, né? Essa pessoa, aí vocês estão separados. Mas eu não acredito eu aqui que não, em divórcio, pode acontecer o divórcio agora. Só que aqui, fala assim, gente, você falando assim, gente, eu nunca conheci essa pessoa. Como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Então eu vejo os processos aí de separação e andamento, já, né? Já bem avançado. Mas que parece que a pessoa quer tirar bastante coisa de você e você acha isso o fim. Então fevereiro pode estar marcado para algumas pessoas a decepção. Para algumas pessoas na parte de decepção. Tá? Eu tenho uma pessoa aqui que o sobrenome dela é Guimarães. E a outra, o nome dela é Nascimento. O sobrenome dela é Nascimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acorda. Acorda. A tua vida está parada. Você não está... Você tem que olhar uma forma, um meio de mudar tudo. Mas tudo literalmente. Até pessoas que estão ao seu redor vão ter que passar por mudanças. Se quiserem continuar perto de você. Porque se você se permitir essas energias... Gente que rouba a sua energia. Situações que roubam a sua energia. Realmente, no ano de 2024, você vai continuar estagnado, estagnada. Ok? Eu tenho uma pessoa aqui que o nome dela é Cláudia. Cláudia, a tua vida vai continuar estagnada se você não tomar aí uma decisão. Eu estou vendo bastante roubo de energia. E você está bem desgastada. Você precisa realmente começar a se movimentar para as coisas se movimentarem. Isso não é de agora. Tá? Qualquer coisa, você pode marcar sua consulta com a minha equipe. Patacorio, meu pai. Feitiço, tem? Tem. Mas o feitiço aqui... Me parece que a espiritualidade vai mostrar para alguns de vocês alguns sinais. Tá? Alguns sinais. Vocês vão sentir, né? Algum tipo de reação. Algum tipo de situação. E você vai vivenciar um momento de... Nossa, tem feitiço realmente. Isso é como se a espiritualidade quisesse te acordar para... Mas, Zuri, se a espiritualidade mostra, por que ela não corta? É o que é? Será que a gente merece que a espiritualidade faça tudo por nós? Se a gente fazer esforço? Eu sei que alguém deve ter perguntado isso. Verdades vindo à tona. A escorpião vai descobrir muita coisa aí no mês de fevereiro. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou vendo pessoas aqui... Né? Que passaram por situações aí no passado. Mas está levando a vida. Mas aí você vai descobrir que lá nesse passado você foi traída. Eu traí daí isso vai ter um sabor amargo. Deixa eu te falar. Passou. Passou. Zuri, o problema não é esse. O problema é que eu continuo com a pessoa. Essa pessoa me traiu e eu descobri. Eu estou descobrindo. E essa pessoa voltou. E a gente... E aí o que eu faço agora? Fico com essa pessoa, mas essa pessoa... Agora eu fui descobrir que ela me traiu. É complicado, né? O que eu posso dizer para você é que você não se permita receber menos. Tá? Aqui muito cuidado. Ó, gente. Com viagens aí. Tem viagens para alguns escorpiões? Tem. Mas tem aqui alertas de acidente na estrada, tá? No percurso. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, Zuri, vou cancelar minha viagem? Não. Você pode mudar aí o comportamento. Mas eu não preciso cancelar a viagem. É só realmente você tomar alguns cuidados. Zuri. Tá com o menino, pai. É um menino. Aqui. Cuidar. Olha aqui. Aqui fala de um fechamento de contrato. Mas... Ou fechamento de um negócio. Mas você tem que ter cuidado com a pessoa que está fechando esse negócio, tá? Mas muito cuidado mesmo. É muito. Lembra do que a Zuri está falando quando você for fechar um contrato. Visualiza bem essa pessoa, tá? Muito cuidadinho. Aqui me dá vitória, principalmente para as meninas que estão aí com a vida financeira enrolada. É hora de você realmente mudar aí o contexto da sua visão financeira. Nem enxugar bastante aí. Você vai conseguir sair dessa confusão, desse buraco. Mas não se enfia nele de novo, não. Se permita sair, mas não se permita voltar. Tá bom? Uma outra coisa que alguém na tua família, provavelmente, que mora junto, ou que não mora junto, você tem uma ligação muito forte se não morar junto, vai te surpreender aí. Com o quê? Com um comportamento, com uma atitude. Infelizmente. Tá? E vai ter um reboliço dentro de casa, conforme a situação que eu estou vendo aqui. É como se essa pessoa, ela mostrasse uma atitude que vai te incomodar muito e que vai te preocupar muito. Só que essa pessoa, ela está assim, na energia, bem baixinha aí na espiritualidade adversa. Essa pessoa é como se ela estivesse sendo infectada por esse tipo de energia, fazendo com que ela acabe tomando algum tipo de atitude ou algum tipo de decisão realmente não esperada. Tá? Presta atenção aqui, escorpião. Para escorpião aqui, eu estou vendo que você, de forma simples, inocente, conversa com alguém e você acaba, isso para o mês de fevereiro, falando demais, mas é falando de você, falando das suas coisas ou fazendo algum comentário até não tão maldoso ou não maldoso de uma certa pessoa. Gente, isso vai dar uma confusão, porque essa pessoa que você está conversando com ela é uma fofoqueira incubada. Tá? É uma fofoqueira incubada. E muitas coisas virão aí, né, à tona. E aí você vai se sentir muito desconfortável. Eu tenho uma pessoa aqui que ela se chama Cleonice. Cleonice, Cleonice. Olha, minha filha, fecha sua boca. Porque isso vai dar pano para a manga. Tá? Valdirene também. Fecha sua boca, porque isso vai dar pano para a manga. E a Maria Aparecida. Cuidado. Fecha sua boca, que isso vai acabar gerando uma confusão, um conflito. E no final é você que vai sair com a merda da história. Então, escorpião, o nosso é um mês onde a situação financeira dá uma maior estabilizada. A parte do amor tem muitos cuidados a serem tomados. Eu tô vendo relacionamentos aí em desgaste que precisam ser cuidados, precisam ser tratados. Tem pessoas que acabam querendo maquinar aí alguma coisa contra a gente, mas acabam perdendo um pouco as forças. E depois, uns acabam conseguindo. Então, assim, qualquer reação diferente aí, que o mês de fevereiro é um mês, como eu falei, é um mês puxado. Qualquer reação diferente, que não tá no contexto que você não tá habituado a sentir, procure ajuda espiritual. Qualquer coisa, marca a sua consulta. Tá? E, ó, pra fechar aqui, eu tô vendo você acusando alguém de ter feito algo. E essa pessoa fala que não fez. Ela fez, sim. Mas não da maneira que você tá colocando, porque você chegou e tirou as suas conclusões. Mas essa pessoa, ela tem culpa no cartório, sim. Mas não da maneira que você tá achando. Você tá acusando, mas de uma maneira errada. Essa pessoa tem culpa no cartório, mas não da forma como você tá falando. Mas isso tudo vai ser descoberto. Você tá acusando alguém de ter falado algo, de ter feito algo, de ter distraído. E essa pessoa nega, te vira as costas. Não é que você tá no caminho errado, não. Mas eu acho que você tá se precipitando em tá falando tudo isso agora. Porque você, na realidade, vai dificultar a chegada da verdade até você. Tá bom, sim? Patacorê, ôgunhê, meu pai, ôgunhê. Meus amores, a escorpião saiu ruim. Não, a escorpião não saiu ruim. O escorpião saiu verdadeiro. Eu acho que é isso que importa na tiragem. Um beijinho de luz. Excelente fevereiro. Que o meu pai, ôgun, aí, tire os obstáculos. Arranque todas as dificuldades nos posicionando. E nos colocando aí numa postura mais tranquila. Mais de proteção. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.